Música Música Eu começo essa frase aqui, frase não né? Busquei no dicionário Significado a palavra constância Perseverança Tenacidade, firmeza de ânimo Paciência Estado do que permanece ou continua Continuidade Regularidade A gente vive um momento bom, né? Muito bom Nós somos líderes E pra gente manter Na liderança A gente precisa de constância E a constância Ela só acontece Quando a gente se propõe a fazer bem feito Quando a gente se propõe a chegar aqui Todos os dias E entregar o nosso melhor E é o que a gente tem feito A gente vê a evolução de vocês De forma constante E aí com os resultados Parecia que, ah, será que eu estou evoluindo mesmo? A gente duvidava da gente Toda vez que a gente põe isso Constância E entrega 100% do que a gente faz O resultado aparece E ele não é à toa Ele não é à toa É o resultado de todo o trabalho Que vocês têm entregado até agora Aqui é a região garantida Não coloquem a gente abaixo não Porque a gente demonstrou que a gente pode A gente vem numa evolução Mas a gente não pode desistir de nenhuma jogada Nenhuma! E aí a gente sai da vitória E aí a gente vai te dar E aí a gente vai te dar E aí a gente vai te dar A CIDADE NO BRASIL 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 e o resultado vai ser como uma consequência de tudo o que a gente fizer e iniciando agora. Beleza? Então vamos lá para a questão. Bora, 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 bora. 1, 2, 3, Red Bull, pra retiro! m r r a r r e r as i Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Você é louco? Família encheiona! Quem veio? Pai? Mãe? Pai? Mãe? Primo? Tia? Namorada? Veio todo mundo! Parabéns para quem entrou. Na moral, a gente estava ali falando assim, é a diferença que é entrar ligado com a mesma intensidade de quem está no jogo desde o começo. Quase total a diferença. Parabéns, foi um dos meus filhos! E se sintam valorizadas. Todas! Não é quem tem jogado mais não. Todas! Sintam-se valorizadas. Porque vocês que fazem cada vez mais o nosso time mais forte quando a gente vem encontrar adversários no assunto, quando a gente vem encarar adversários no assunto. Sandra, Maria, Rodrigues, vou levar para os vencedores. Adorei uma notificação forte! Vou levar para os vencedores novos!